Este é Frank Morris, o criminoso que desafiou as regras da sociedade. Sua sentença, cumprir pena na mais famosa prisão americana. Ninguém jamais escapou de Alcatraz. E ninguém escapará. Alcatraz, fuga impossível com Clint Eastwood. Super Cine, neste sábado, depois de Rock e Santeiro. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Tudo que pinta, pinta na Globo.